Salve a todos meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós estamos aqui pessoal, mais uma vez nas torres do tempo, porque sim, eles adicionaram uma nova torre de Halloween aí pra gente, tínhamos ficado na dúvida com relação a primeira torre que foi adicionada na segunda-feira e aquele contador que eu mostrei pra vocês em vídeos anteriores também que tá lá na tela inicial, porque na atualização da lojinha dessa última terça, quando finalizou a primeira vez esse contador, não foi colocado nada aqui pra gente, a gente até começou a discutir nos vídeos aqui do canal, nos comentários do último vídeo na real, se eles realmente iriam adicionar um por semana, visto que nós temos uma arte lá no perfil oficial do Mortal Kombat 1, mostrando lá o traje do Smoke no primeiro dia que foi disponibilizado essa torre dele até o dia 26, mas não cara, eles adicionaram sim pra gente mais uma torre aqui pra poder resgatar skin valendo 10 pontos e tudo mais, que eu vou fazer aqui com vocês no vídeo, pra gente poder ver se vamos ganhar também, né, os 18 mil de XP, assim como foi nessa primeira torre aqui do Smoke, e o traje da vez que está disponível aqui pra gente, pessoal, ó, é o do nosso querido Reiko, então, sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é o meu.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confira o videozinho que publicamos ontem aqui no canal, mostrando a atualização da lojinha pra vocês, tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos lá, cara, jogar essa torrezinha aqui pra gente poder conferir todas as sete lutas que estão disponíveis, a quantidade de XP que a gente vai ganhar aqui no final, os desafios, né, pra gente ver se também muda alguma coisa, e a skin do Heiko, que a gente vai conseguir também tematizada aí pro Halloween. E aí, cara, levando em consideração isso aqui que aconteceu, visto que a primeira torre foi disponibilizada pra gente dois dias atrás, será que eles vão seguir esse padrão, então, pessoal, de colocarem novos trajes de Halloween até finalizar de dois em dois dias? Vamos ver, né, porque na primeira atualização que eles fizeram pra gente, que foi a da primeira torre ali, né, na verdade, na terça-feira, no caso, ontem, eles não haviam adicionado uma nova torre quando finalizou aquele contador. No outro dia, dois dias depois, eles colocaram essa do Heiko pra gente, então, finalizada essa daqui, vamos aguardar até sexta-feira pra ver se eles adicionam mais uma, e, obviamente, a gente vai trazendo aqui os videozinhos pra poder atualizá-los com relação a tudo que tá acontecendo. Beleza? Primeira luta aqui já foi. Eu não lembro exatamente quais foram as lutas, mas eu acho que os personagens aqui estão, sim, diferentes, né? Vamos lá. O bom é que o meu noob Saibot tá bem forte, então as lutas aqui acabam não demorando muito. Beleza. Errei. Show de boleta. Oh, caramba, acabou pegando o negócio ali. E nós estamos jogando, basicamente, só no cenário do Johnny Cage mesmo, né? Totalmente tematizado aí pro Halloween também e tal. Noob Saibot wins. Belezeira, vamos lá. Próxima lutinha aqui, pra gente poder dar uma conferida. Ó, temos ali o S, que deve ser mais um Survive também, depois mais um Test Your Might e as duas últimas lutas ali, porque são sete nessa torre no total, né? Assim como acontece com as torres de temporada e tudo. Ô, senhora, esse Monseguinho ali, mano. Show! Finalizamos aqui mais uma. Bora lá pro Survive agora. Espero que seja um Survive de buenas. Vamos ver se eles vão repetir também, né? O mesmo Survive, ou se eles vão colocar outro no lugar, porque... A da primeira torre foi aquela esfera de sangue, se eu não me engano, que a gente tinha que bater, acho que, dez vezes, pra poder quebrá-la e a gente conseguir seguir, né? É um Survive que, inclusive, eu já encontrei no modo Invasões, que é bem chatinho, cara. É bem chatinho. Vamos lá. Deixa eu ver que Survive que eles vão arrumar aqui pra nós. Ah... Ah, beleza. Esse aqui é mais de boa. Esse aqui é mais tranquilo. É só sair fora das cabeças aqui, ó. Só ficar andando pra frente e pra trás e não ficar parado, porque se essas cabeças começarem a acertar a gente em sequência, já era. Então esse aqui tá bem mais tranquilo, vamos dizer, né? Ai! Pegou! Não! Meu Jesus! Ó, foi quase, foi quase. Boa. Sai, sai, sai. Não pega! Ai, pegou! Beleza. Fechou, fechou. Já era. Beleza. Boa. Cara, esse daqui é chato. E se a gente tiver algum personagem que é fraco contra esse tipo de dano que tava dando ali essas explosões das cabeças, nossa senhora, aí fica mais embaçado ainda. Mas beleza, vamos lá. Conseguimos. Bora lá pro Test Your Might aqui agora. E depois as duas últimas lutas pra gente depois conferir a skin de Halloween do nosso querido Heiko. A gente vai lá na parte de customização pra gente poder dar uma olhadinha nela. Test Your Might. Test Your Might. Vamos ver. Esse aqui tá um pouquinho mais lá pra cima, hein? O da primeira torre, ele tava um pouquinho mais embaixo. Mas deu tudo certo. Excellent. Vamos. Agora lutinha contra o General Shao. Espero que a luta contra o Heiko seja mais de buenas, porque o Heiko, nos modos invasões e tudo assim, né? Ele costuma ser um dos personagens mais chatos de se enfrentar nas torres de temporada também. Que possui mais HP e tudo. Ó, já é sub-boss, ó. Começou uma intro ali, ó. Que eu até cortei. Então isso significa que esse General Shao aqui já é um sub-boss. Ou seja, ele tem dois rounds aqui, né? Se não for três. Ó, é engraçado. Esse traje do Shao, ele tá um pouquinho diferente? Olha a impressão minha. Se bem que eu acho que é só a paleta de cor dele que tá diferente mesmo. Ele tá mais escuro, né? Ó, eu tô com o meu dínamo estático ali. O talismã poder recuperar a vida. Pra qualquer efeito aqui. Caso eu tome bastante dano do personagem e tudo. Vamos lá. Show. Não. Belezeira. Fechou. Belezeira. Agora sim, nós vamos enfrentar o Reiko, meus amigos. O último da torre aqui. Pra gente poder pegar o seu traje. Bacana demais. Bacana demais. Então deve seguir esse mesmo padrão, acredito eu, né? As torres. Nós vamos ter basicamente aqui cinco lutas. Um Test Your Might e um Survive. Em cada uma delas, né? E aí os Survives vão alterando. Os Test Your Might deve ficar um pouquinho mais difícil também. E aí está a skin do Reiko, meus amigos. Que nós vamos resgatar aqui agora. Em mais este evento de Halloween. Vamos ver como é que vai ser a luta, né? Cara, isso que é foda, ó. Olha a quantidade de HP que o Reiko perde. É pouco, velho. Essa luta dele costuma demorar bem. Se comparar das outras. Jogando invasões. Tenta fazer o máximo aqui pra ele não se mexer, né? Boa demais. Ó, primeiro round já foi de Buenas. Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Se ele vai sumir, se vai vir alguma coisa. Se ele vai ativar escudo. Não, ele ativou a drenagem de vida. Como todo sub-boss faz. A minha vida indo embora, ó. Só de ficar perto dele. Que bosta. Beleza. Hum, pegou. Ô, louco. E esse ataque diferenciado aí, mano? Acabou não pegando. Ele deve ter três rounds, cara. Acredito eu, esse Reiko aqui. Aí, ó. Três rounds mesmo. Agora ele deve ativar o escudo, né? Provavelmente. Ó. Não. Ué. Que bom que não ativou o escudo. É bem mais chato quando tem escudo envolvido. Beleza. O bom que a HP dele tá indo embora mais rápido aqui, mano. Ó. O escudinho dele ali acabou avacaiando um pouquinho. Show. Ah, maldito. Ah, não pegou. Tinha que ter pulado. Beleza. Aê, meus amigos. Show. Conseguimos aqui. Então é isso, cara. Essa é a segunda torre de Halloween que eles disponibilizaram aí pra gente. Ainda temos torre da Milena. Temos torre da Limei. Temos torre do Johnny. Eu acho que são cinco personagens no total, né, pessoal? Me corrijam aí embaixo nos comentários se estiver errado. Mas acho que são cinco mesmo. Ó. Servo inanimado. Pegamos aqui esse traje do Reiko. Algumas outras coisas aqui que a gente conseguiu. A outra paleta de cor aqui, ó. Escudeiro macabro. E a gente tem aqui também o cartão de combate. Primeiro plano. Mais um cartão de combate aqui. Créditos de temporada. Moedas aqui também douradas pro santuário. E é isso, meus amigos. Concluímos aqui a segunda torre. E eu esqueci de olhar a quantidade de XP, pessoal. Perdão. Caramba, mano. Era pra eu ter apertado o triângulo aqui pra poder olhar a quantidade de XP. Mas não olhei, velho. Brincadeira. Deixa eu até gastar isso aqui de uma vez. Beleza. Aí. Show de bola, minha gente. Show de bola. Ó, galera. Realmente eu esqueci de olhar a quantidade de XP ali pra poder saber se eles iriam dar os 18 mil de XP ou não. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou jogar novamente aqui numa outra conta e aí eu coloco aqui embaixo no comentário fixado pra vocês se eu ganhei essa mesma quantidade de XP, tá? Mas se vocês fizerem a torre aí e tiverem a quantidade de XP lá no final, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente, por favor, se foi a mesma quantidade de XP que eles deram na primeira torre ou não, tá bom? Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho trazendo a segunda torre de Halloween aqui com mais uma skin pro nosso querido Heiko. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.